Raramente a gente tem notícia boa, mas hoje tem uma notícia boa. O Bradesco aceitou um pedido do movimento sindical e está reduzindo as coparticipações para quem faz tratamento com um filho que possua até o transtorno de espectro autista, que é cada vez mais comum em nossa sociedade. Então esse é um problema relevante, que o Sindicato dos Bancários, canal onde você está aí, eu sou o Paulo Tonon, sejam bem-vindos. A gente tem que tratar com banco a banco, não é possível que uma coisa que demanda tanto tempo e tanto dinheiro, porque você tem que fazer constantemente sessões de fono, sessão de fisioterapia, terapia ocupacional, tudo isso demanda dinheiro. Então você não pode ter a mesma coparticipação que você tem para outros procedimentos. Então a gente acabou sabendo aqui em Bauru, e isso vale o teu compartilhamento e também o seu jóia nesse vídeo, seu like, que muitas bancárias e bancárias estavam deixando quase que a totalidade do seu salário para o Bradesco, para o Saúde Bradesco. Porque se cada sessão dessa você paga 30% de coparticipação, aí você sobe com o polino, se sobe com o produto. Quanto sobe para você viver e comer? Então o Bradesco atendeu a nossa solicitação e reduziu para 15% o valor nas coparticipações. Lembrando, pessoal, dar apoio para pais e PCDs é uma bandeira histórica nossa. Tanto que está aqui o vídeo que a gente conseguiu redução de jornada recentemente para uma bancária da Caixa, que é a mãe de PCD. Porque esse vídeo, para contar essa boa notícia, e para lembrar, se você tiver qualquer tipo de problema relacionado também a essa área, a gente está aqui para te estender a mão.